Na noite deste domingo, a Polícia Militar, através do Serviço de Inteligência, localizou a motocicleta Honda Bis de cor preta, dentro do mato, entre o setor Costa Esmeralda e o povoado Crato. Segundo a Polícia Militar, populares acionaram a polícia através do 190, que foi até o local e localizou a moto. Ainda segundo os policiais, a motocicleta tem registro de roubo desde outubro de 2021. Com a localização, a perícia foi ao local e realizou os trabalhos. A motocicleta foi encaminhada para a delegacia de plantão. Ainda segundo a polícia, o trabalho da PM tem a participação da comunidade, que através das denúncias tem localizado muitas motos roubadas. A população está sendo primordial para que a polícia possa trabalhar e possa localizar vários veículos. ultimamente, nos últimos dias, teve vários veículos que foram localizados, por causa de furto de roubo. Ela foi roubada no dia 26 de outubro de 2021, mas a gente não conseguiu saber se foi furto ou foi roubo, não. A viatura já foi no local para procurar a proprietária, para ir até a delegacia, para ser restituído o seu bem.